Ao meu lado está o Gustavo e a Gabriele da Clínica Vitae e vamos conhecer um pouquinho dessa empresa que só traz benefícios para quem mora em Santa Cruz e também quem mora na região, é claro. Você é homem do campo, quer conhecer essa empresa, fique ligado com a gente. Ela tem mais informações. Como que tudo funciona? Boa tarde, meu nome é Gabriele, nós somos da Clínica Vitae, temos a empresa há 13 anos. Nós fazemos exames ocupacionais, exames complementares, laudos trabalhistas, laudos previdenciários, treinamentos, e-social e gestão de pessoas. Gustavo, para a pessoa conhecer, quais são as formas de entrar em contato com vocês? Hoje nós estamos no evento do Agro, com o nosso stand, apresentando todos os nossos serviços, conversando um pouco também sobre a área, tanto rural, mas lá na Clínica a gente conversa também sobre o comercial, a gente também está na área da indústria, área pública também, prefeituras, nós atendemos com todos esses serviços que a Gabriele apresentou para a gente. E fica o convite para o pessoal conhecer a nossa Clínica também, ela fica localizada próximo da Santa Casa, aqui em Santa Cruz, tá certo? Mas se vocês quiserem o local perfeito, ou conhecer um pouquinho mais do serviço, pode acessar o nosso Instagram também, tá? É o vitae.santacruz, tudo junto, minúsculo, vocês vão ter acesso a redes sociais, locais, serviços, e conhecer o nosso stand também. Nós estamos abertos, trazendo um cafezinho para vocês e receber o produtor rural e também a área industrial. Ok, o que vocês acharam do evento? Tudo muito bonito, perfeito, é a primeira vez que a gente participa, né, como clínica, e estamos adorando. E você? A família Ferrari, sem dúvidas, está de sucesso, né, trazendo um evento grandioso para Santa Cruz, e isso só tem benefícios, né, só tem benefícios para o agro, benefícios para os empresários, benefícios para quem trouxe o seu patrocínio, e principalmente para a gente que trouxe o stand, que o pessoal conhece, conheceu o nosso trabalho, e eu acho que isso é o mais importante.